Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e trago notícias insanas pra vocês. Galerinha, chegou aí o evento Redenção 3.0 e aqui a gente já não tá no banner oficial onde aparece todas as premiações que estarão dentro do evento aí. Galerinha, é isso mesmo pessoal, o que você tá vendo, essa skin masculina vai estar disponível e você vai pegar ela, tá? E muito mais, tá pessoal? Se você não entendeu o evento, eu vou mostrar agora pra vocês como pegar todos os prêmios aí do Redenção 3.0, tá pessoal? Já vai deixando o like se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperta o sininho pras novas notificações. Sem mais enrolação galerinha, eu vou apertar informações aqui e vamos aí pro primeiro prêmio. Claro que não vai abrir assim pra você, vai abrir aí pessoal um evento chamado aí ó, Invocação Diária, que será esse aqui galerinha. Onde você vai desenhar aí pessoal qualquer coisa, só rabisca aí que você vai invocar uma das criaturas. E a criatura que veio pra mim aí foi a Fênix, eu não sei se ela virá toda vez aí, todos os dias. Porque esse evento aí pessoal, é como o nome já diz, é Invocação Diária, onde você vai receber aí pessoal, essa missão onde você vai desenhar todos os dias, tá? E você vai aí ó, acumular baús. Eu vou dar um zoom aqui pessoal, esse login é acumulativo. Serão nove dias fazendo essa missão aí pessoal, onde você vai invocar uma criatura diferente ou a mesma criatura, tá pessoal? E aí você acumulando aí pessoal, fazendo a mesma missão, nove dias você vai resgatar aí a primeira recompensa, que será aí ó, o Bastão Tempestuoso galerinha. No nono dia você resgata aí, eu creio, o Bastão Tempestuoso, esse será a primeira premiação. Fica ligado galerinha, ao desenhar aí e confirmar a invocação dessa criatura, você recebe esse tokenzinho aqui ó, chamado aqui ó, Token Poder das Criaturas. Eu recebi dois aqui, eu gastei sem querer aqui pessoal, mas eu vou mostrar aqui muita coisa sobre esse token, fica ligado nessa informação agora pessoal. Beleza, galerinha, quando você finalizar o evento aí, não aperta em nenhum lugar, só aperta aqui ó, voltar aqui ó pessoal, finalizar e você vai vir pra cá. Você vindo pra cá pessoal, você já tem uma boa visão de tudo que tá acontecendo dentro do evento aqui, tá? E eu vou lançar agora pra você pessoal, a segunda premiação que você vai resgatar se você quiser, que também é um evento de login galera. Fica ligado na segunda premiação aqui ó, vou fechar aqui ó, e apertar que será a prancha vulcânica galerinha, a segunda premiação que você vai resgatar aí, muito top mesmo tá? Ed, como é que eu vou resgatar? É só fazendo login, é só entrando dentro desse evento no dia 26 do mês 6 às 4 horas da manhã e vai até o dia 27, se você quiser entrar no dia 27 também, do mês 6 às 13h59, vai até esse horário tá pessoal? Serão aí um dia ou dois dias aí pra você resgatar essa recompensa tá? Tem que ser nesse dia e tem que ser neste horário, a partir deste horário tá pessoal? E em diante tá? Galerinha, fica ligado nisso aí. Olha, outra coisa que tá disponível aqui tá? É o Redenção Royale, que é aquela skin lá que já tá disponível no jogo já faz um tempinho tá? Essa skin aqui ó, brabista demais, se você quiser resgatar por aqui no evento já pode entrar tá? E como eu já disse aqui, a invocação diária eu já mostrei, agora vamos para a troca de token. Olha aí galerinha, a troca de token tem duas abas aí, a loja das criaturas, onde você vai trocar esse token aqui que eu falei pra você. Mas eu não aconselho você trocar ainda tá pessoal? E eu já vou falar o porquê tá? Este item é capaz de guardar o grande poder das criaturas. Esse token amarelinho aí pessoal, onde você vai trocar por recompensas básicas, 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 se você quiser trocar né? Outra aba que vai abrir pra gente não estar disponível ainda, que será uma aba onde você vai resgatar Ticket Army, Ticket Diamante aí galerinha. Fica de olho aí nessas trocas se você quiser. Vamos fechar o evento, é só de troca mesmo. Agora vamos aos eventos de missões diárias, aonde você vai resgatar esses tokens tá? E pra resgatar esses tokens é fácil, fácil galerinha. Olha ó, derrote um oponente, derrote três inimigos, derrote seis inimigos, derrote dez inimigos. A cada inimigo que você derrotar você vai conseguir token. Bem aqui do lado tá escrito o seguinte pessoal, coletar um token, três tokens, seis tokens. Dez tokens tá pessoal? E são diárias, são diárias então tem limite de tempo, tem pessoal? Elas reiniciam aqui ó, essa informação tá aparecendo aqui, às quatro horas da manhã. Toda vez que der quatro horas da manhã vai reiniciar tudo de novo, pra você resgatar novos tokens aí pessoal. Muito fácil de entender aí, eu expliquei pra você. Agora vamos aqui galerinha, nesse último aqui, acho que é o último evento aqui de você resgatar, que é o resgate da skin aí masculina Tremi Terra, tá pessoal? O pacote aí ó, você tá vendo os quatro personagens aqui, tá? É como se fosse um tabuleiro isso daqui, é onde eles vão pular as casinhas, tá? E esse token aí vai ser necessário pessoal, pra você adquirir. Por isso que eu disse, não era pra você trocar o token. Acumule bastante token, porque o que eu entendi aqui galerinha, eu vou apertar informações, olha. Use o token poder das criaturas para levar as criaturas até a ilha de espera. E ajude as quatro criaturas a chegar ao destino para coletar o grande prêmio, tá pessoal? Então esses quatro vão ter que chegar aqui no meio, onde tá essa bola aqui ó, aparecendo aqui essa bola mágica aqui ó. Você apertando aqui você já consegue ver a recompensa, tá pessoal? Olha aqui ó, que será o pacote aí ó, escudo ou Tremi Terra, tá pessoal? Essa skin aí que você vai resgatar, top demais hein galerinha? Muito braba mesmo, tá? Você acumulando vários tokens, esse token aqui, e gastando aqui ó, avançar ó. Você aperta avançar em cada um, e ele vai avançando em cada casa, tá? Aqui aparece, tal ó. E eles vão chegar aqui no meio, e você vai poder resgatar aí ó, a recompensa, beleza pessoal? Então eu creio que foi isso galerinha, eu espero ter explicado tudo pra você aí ó. Espero não ter ficado tão longo esse vídeo aí, mas este é o evento Redenção 3.0, tá pessoal? Um novo amanhã. Então galerinha, eu espero que eu tenha explicado tudinho. Não esquece de deixar o seu like se eu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte sempre pras novas notificações. Pessoal, meu nome é Ed Barroso, ninja brabo do Free Fire. Fui! Fui!